Oi gente, o vídeo de hoje vai ser só para provar o famoso cachorro quente coreano que fica aqui no Japão, é pertinho do nosso hotel e adivinha só, não tem fila, a gente chegou aqui 9 horas da manhã também, quem que vai querer comer cachorro quente 9 horas da manhã? Hot dog coreano de queijo, olha só, não tem nenhuma fila aquele dia, tá uma fila enorme, eu vou comprar esse com batata e queijo, custa 4,50 de dólar, carinho, mas vamos lá, a gente tá morrendo de fome também né, tá um cheirinho bom, aqui Daí você vem aqui e pede com ela E aí tem esses molhos pelo jeito Olha, essa é a rua coreana, super rua coreana, tem um monte de lojinha coreana e um monte de lojinha coisa de BTS e mais um monte de banda, grupo Olha, ela tá fazendo ali, ah que legal, que legal, deve tá super quente Olha que bonitinho, você viu? Eu vi Sou o Stalker e vou filmar a mala dele, olha que bonitinha, era do Hachiko Olha o trenzinho ali, que bonitinha, decorado Yeah Primeiro sem molho né, gente É meio sem sal né Vai, 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 vai Não vai, vai, vai Gente, eu não vou conseguir fazer aquela foto legal puxando o queijo Porque a mulher não deixou o queijo derreter direito, olha Tá duro, não tá derretido O que eu faço? Come que nem diga Ah que eu queria o queijo repuxando Hummm Ficadinha aqui, não tem de nada pra comer Calma ai Só porque eu reclamei que não tinha queijo repuxando, no final tinha Tá, eu gostava aquele queijo Hummm, a gente precisou de colocar sal Nossa, as pessoas enfiam sal Por isso que tava meio sem sal O outro tava meio sem sal mesmo Mas a menina tá empacando sal Nossa, será que tu sabe que é sal? Ultimo Que nota você dá? Sete Eu dou um sete também Mas é porque a gente não colocou sal né Deixa eu colocar um pouquinho de sal Olha só, é açúcar É açúcar É açúcar Coloquei mais açúcar É açúcar gente Com açúcar eu dou nota 8 Você jáento É açúcar Aqui, ela entra